Boas pessoal, Fraga Líder daqui, estamos com o Kappa KPM, um dos organizadores da Moschel Kappa, ontem foi um dia marcado por alguns incidentes, quer a nível de hardware, quer a nível de software talvez, que retrospectiva é que tiras desse primeiro dia, que tipo de avaliação é que fazes à organização deste evento? Bem, antes de criticar a organização de eventos, uma pessoa quando critica tem que pelo menos ter cuidado, uma pessoa que organiza eventos nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe o que é que pode vir a correr mal. Não sou quando critica, também não é criticar destrutivamente, criticar com toxicidade, tem que criticar com cabeça. A verdade é que o evento este sábado, nós estávamos no domingo e sábado correu muito mal, temos que ser sinceros, temos que dizer que houve muitos atrasos, houve, digo eu, negligência da organização, porque as coisas têm que ser preparadas e infelizmente não sei se foi por erro deles ou por erro da autentidade que as coisas quando chegaram cá os jogadores não estavam preparadas. A situação dos monitores estarem com o cabo errado e estarem a 60hz em vez de 144hz é, digamos assim, uma infantilidade. Temos que ser sinceros, eu não critico para deitar abaixo. O EIS, por exemplo, já está a correr bem, infelizmente ontem mancha completamente o evento, porque temos equipas como o Giants, que nós sabemos agora que o nome 4Gamers vai estar marcado pela Península Ibérica e os jogos já estarem na GLTB, espalhados por toda a comunidade. Sabemos que os miúdos mais jovens que vieram cá, se calhar vinham do Iberanime, quiseram assistir a jogos e tiveram ali horas e horas e horas a fio. E é triste, é triste porque em 2017 isto não pode acontecer. Mas como eu digo, erros todos cometem. Todos cometemos e não podemos estar aqui a atirar porque muitas vezes é uma coisa que eu não compreendo. Uns riem-se quando correm mal a outros, ficam contentes e isso a mim não me encaixa bem. Ok, nós podemos até ser concorrentes, mas eu sei que estes atrasos vão me trazer problemas a mim, porque já houve situações em que as equipas acabam por vir chateadas de outros eventos e depois acabam por discutir no nosso evento, porque já é situações passadas. Eu não quero isso. Eu quero que, ok, eu quero que o meu seja melhor que o deles, sempre. E isso, ponto final e está assento. Mas eu não quero que passe estes problemas ou que depois de termos estes incidentes não se tirem lá ações. E isso é importante, todos aprendemos com isso. Porque ninguém faz eventos perfeitos, há sempre erros, nem que sejam erros mínimos, mas temos que melhorar. E isto em Portugal, estamos a caminhar num sentido em que estamos a crescer. E temos que ser sinceros, eu vejo evolução, toda a gente vê evolução, mas precisamos que eventos não podem falhar. Muitas vezes as equipas que nós acusávamos que chegavam atrasadas, hoje vemos mais responsabilidade nessa parte. As equipas têm ganho de uma maturidade maior e penso que os eventos não podem falhar. Porque se falham, nós sabemos que estamos a deixar aqui uma carta branca de vez em quando e não pode acontecer. Por isso, 4Gamers hoje está a correr bem, estou a gostar de como está a correr hoje. Mas ontem foi triste e espero que na próxima 4Gamers, no próximo evento organizado por esta organização, corra bem porque acho que tenho capacidade para isso. Vejo pessoas que participam noutras organizações e até conseguem desenvolver coisas interessantes. Mas, é como eu digo, dias maus acontecem a todos, mas é preciso ter mais cuidado. Falaste bem que estamos a crescer a nível de torneios. O 2017 está completamente marcado por esta abundância de torneios agora no final do ano. O que é que achas em relação a isso? Achas que devia haver ainda mais, menos, se calhar mais desfasados durante o ano, para não ser tudo em cima das mesmas datas? O que é que tens a dizer? Primeiro, eu acho que é difícil nós mantermos este ritmo. Acho que ainda não estamos nesse nível. Aliás, nós se olhamos para aqui e para a Espanha, vemos que em Espanha tem duas ligas, tem as finais da liga, tem o Madrid-Mecho-Valência. Tem agora que vão ter a Madrid Games World ou qualquer coisa assim, o evento TSL. E penso eu que, pronto, tiveram a felicidade, ou não sei, o trabalho deles, não sei que contatos é que eles têm, certamente os Bascónia com a UESG, mas senão eles também iam ter uma esquecez. E nós, felizmente, no final do ano, e parece que toda a gente acorda no final do ano, é para receber o troféu. E isso é estúpido, porque nós no início do ano, eu espero bem que não, mas em 2018, eu estou a ver que pode vir a acontecer o mesmo. Esta escassez de eventos e depois uma saturação no calendário, é bom para os jogadores treinarem, para jogarem, para ganharem dinheiro, porque é importante, porque nós sabemos que a nossa comunidade ainda não é tão profissional, as equipas das organizações não são tão profissionais, não têm um budget necessário, como gostavam de ter, e o dinheiro é bom, faz falta aos jogadores, para os motivar, mas evento, fiz-semana assim, fiz-semana assim, fiz-semana assim, é um bocado desgastante, porque as equipas têm que ter tempo para treinar, tempo para ver o que é que correu mal. Agora, se me disseres assim, não vamos ter nada em 2018, no início do ano, por favor, que seja assim um final, entende-se, copiem, que faça-se igual, que faça-se tudo igual, se não vamos ter nada no início, saturem as equipas, pelo menos elas vão treinar, elas vão competir, e vai aparecer Malta Nova, e Malta Nova é o que nós precisamos, nós sabemos que estão-nos a levar os jogadores bons, Mouto, Roman, Gildirim, Bus e Renato já voltaram, no Lola a mesma coisa, e eu sei que para o ano certamente vai ser outra vez uma devandada para a Espanha, devandada para outro país, e isso é mau, porque nós precisamos de novas estrelas, e é estrelas no bom sentido, estrelas que fraguem muito, que estudem muitas equipas, que façam tudo e mais alguma coisa, não é estrelas de badetismo estúpido, ridículo, em que não provaram nada, e que pensam que são os maiores, felizmente isso cada vez há menos em Portugal, e isto é uma crítica positiva, e não uma crítica negativa, eu quero é que os jogadores cresçam, e cresçam a tudo, nível social, redes sociais, e o seu skill, o skill, eu vejo miúdos aí com talento, mas é preciso meterem algo de cá dentro, é preciso perceberem que o jogo não é só fragar, o jogo não é só deixar os mates morrer, não é quem está lá em cima é quem é o melhor jogador, não, existem várias rules, e elas têm que ser cumpridas, e eu espero que comecem a aparecer mais capitães, mas é preciso, infelizmente em Portugal nós temos um problema grave nas equipas, há pouca voz de comando nas equipas, os links nos Allentech, Millen nos Kik, eles até se dão bem, certamente não há problema, mas falta capitães, falta aquela força, aquela garra do vamos lá, do taicalados, do façam isto, eu é que sei, vamos treinar, falta mais gente, eu não quero estar a me esquecer de ninguém, eu sei que há mais gente que está a trabalhar, há mais gente que está a estudar, mas é preciso uma voz de comando dentro da equipa, e está a faltar de vez em quando capitães também. Em relação ao torneio anterior, em Famalicão, surgiram umas palavras talvez menos boas para organizadores de eventos, nomeadamente, e passo a citar, que os organizadores de eventos eram uma vergonha. Tu, como organizador da LPGO e outros torneios passados, como é que encaras estas palavras? Eu quero dizer muito simples, se calhar até vou ser mais longo do que eu queria, respeito muito o que o coach fez, em Portugal, em 1.6, mas o coach tem que perceber uma coisa, eu não sei em que país é que ele teve, temos de ser sinceros, e este pode correr mal, mas não podemos meter toda a gente no mesmo saco, isto é estúpido, quando se diz que os organizadores de eventos são vergonhosos, eu sei que ele deu uma entrevista depois e sinceramente já não me lembro bem das palavras, é verdade que nós decorámos as palavras sempre mais fortes, e se ele se redimiu, redimiu perante o portal dos DEFs, não tem problema a gente dizer os nomes, se redimiu é uma coisa, mas sinceramente, se ele mantém essa ideia, vergonhosa são as palavras dele, porque ele não sabe o esforço, que andámos cá todos a fazer em 2015, em 2014, em 2014, eu não sei se o coach sabe, eu já não me lembro bem quando aquele abandonou, foi na SWC em Paris, já não me lembro qual era o ano, talvez fosse em 2014, sinceramente já não sei, mas acho que não, acho que foi em 2013, qualquer coisa assim, mas em 2014, se bem me recordo, a seguir a Agosto, nós tivemos uma X-Function Masters, em Dezembro, na CJM, tivemos uma Lisboa Games Week, e não tivemos mais nada de CSGO, em 2014, em 2015, em Eventos Land, tivemos uma CJM First Blood, ganharam-se a Alentech Blue, tivemos, Alentech que entra em Eventos, e a X-Function também a trabalhar, em 2016, Alentech e a X-Function a trabalhar, aparece a Gamers Media também no CSGO, a trabalhar, e agora entra uma 4Gamers, mas antes de aparecer isto, é preciso, houve um trabalho, houve muita tentativa de fazer algo, trazer algo para Portugal, não podem dizer que as pessoas, que passam horas e horas, e sem dormir muitas vezes, são vergonhosas, porque essas pessoas, é que não sabem o quanto elas sacrificaram, eu volto a dizer, respeito muito o coach, mas nessas palavras, são infelizes, eu ouvi muitas críticas que ele fez, e algumas concordo, mas essas palavras, a mim, o saco, não se encaixa claramente, e as pessoas trabalham comigo, eu vejo o sofrimento que elas já passaram, e posso dizer aqui claramente, houve muita gente que já passou eventos, da Alentech, que nós já produzimos para outras pessoas, com 52 horas diretas, sem dormir, e vocês vão dizer, ah, é falta de planeamento, não é falta de planeamento, simplesmente não temos o budget, que é necessário, para produzir coisas, ou ter, uma estrutura completamente profissional, ou semi-profissional, eu já digo semi-profissional, porque, eu posso vos dizer claramente, e eu estou a olhar fixamente para a Câmara, porque eu gosto de falar para as pessoas, e posso vos dizer que, nós, não temos, nem um terço, do budget que se usa em Espanha, e se nós tivéssemos, um terço do budget que usámos em Espanha, nós fazíamos muito, mas muito mais, mas diga-vos que, com o que nós temos, fazemos já grandes coisas, e acreditem no que eu vos digo, porque, são poucas as pessoas, porque toda a gente, quer ser jogador, toda a gente, eu queria ser jogador, quem me dera ter capacidade, para estar ali em cima daquele palco, a jogar, mas, infelizmente, não tenho capacidade, ou não treinei o suficiente, mas passo horas e horas, e horas e horas, a planear eventos, e se algum dia, correr mal o meu evento, acreditem, não foi por falta de planeamento, não foi por algo que nós controlássemos, ou se foi, foi muita estupidez nossa, e eu e isso, sou o primeiro, a admitir as coisas, não quer, é que nos metam no mesmo saco, porque isso, para mim, é uma falta de respeito, para quem andou aqui, a trabalhar. Ficam aqui as palavras, do KBKPM, da KFRAG Líder, até uma próxima.